Música Felipe da Silva Santos, conhecido como Pedrinha, tem 22 anos e é mototaxista. De acordo com a polícia, ele era o piloto da moto que participou do latrocínio da professora Rocicleide Saraiva de Souza, de 49 anos. O crime foi na terça-feira da semana passada, nesta rua do conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o disparo da arma de fogo que matou a professora foi desferido por este adolescente de 17 anos que estava na garupa da moto. Segundo informações do Felipe, do Pedrinha, que era o motorista, era o piloto da moto, que inclusive está apreendida na delegacia de homicídios, esse foi o sétimo assalto que eles fizeram em conjunto. A polícia chegou até os acusados por meio de denúncias. O delegado do décimo DIP ofereceu uma recompensa de mil reais para que informasse o paradeiro dos suspeitos. Após o anúncio da recompensa, houve uma aceleração de modo assim surpreendente das informações até que nós chegamos à prisão desse indivíduo menor de idade agora pela madrugada. De acordo com o delegado, o dinheiro da recompensa vai sair do bolso dele. A questão humanitária é uma questão também de a gente dizer que os policiais sentem também a questão da violência na sociedade e tentam resolver, e até por esses meios que a gente acredita ser inédito aqui no estado do Amazonas. Outro caso apresentado esta manhã aqui na Delegacia Geral de Polícia Civil foi o de Felipe Ribeiro Batista, de 27 anos. Ele é apontado pela polícia como um dos líderes de uma facção criminosa que atua em vários estados do Brasil. Anjinho foi preso em flagrante e suspeito de cometer um homicídio no último sábado no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. A vítima seria o integrante de uma facção rival. Anjinho é um cidadão que não tem esculpas, não tem, inclusive estava abradando aí nas redes sociais a morte do Seninha no sábado, porque o Seninha era FDN e ele é PCC e quem manda é PCC, enfim. Independente de facção, que a gente não quer dar muita bola para esse tipo de situação, o que importa é a tranquilidade da população, é o bem-estar da população, e a gente trabalha para isso. A polícia considera Anjinho um sujeito perigoso. Ele já foi acusado de vários crimes, já esteve várias vezes preso, mas é sempre liberado por causa de um laudo médico que o atesta como doente mental. O Anjinho é um conhecido nosso lá do DRCO, a terceira vez que ele é preso pela gente. E ele, como ele é líder do PCC, sempre é alvo de investigação do DRCO. Ele tem um problema comprovado na cabeça e acredito que por isso ele não fica muito tempo na cadeia. Dineiveira Barbosa, de 35 anos, também foi preso, apontado pela polícia como o motorista que levou Felipe Batista, o Anjinho, até o local do crime. Com a dupla, a polícia ainda encontrou armas e drogas. Legenda Adriana Zanotto